Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murila Azevedo, Fonte do Funk. É o bicho! Murila Azevedo, The Road São Paulo, não tem jeito. Eu, de novo e na pista, sem preocupação, com várias bandidas, eu sou o toque do asfalto, ela aspira em mim. Porque me viu de novo, é quente, chapa, neguinho, novão. Eu, de novo e na pista, sem preocupação, baixada Santista, o destino que o bonde escolheu pra encostar, modelos, flashes, câmeras, call beats, ativa. Fato verídico, hein? Era dia de clipe, uma gravação de repente, virou fuducinho. Tinha várias bandidas, vários parceiros, os maloqueiros, colou bonito de noveira. Vários cordões de grãos, tirrelos, zingue a pôr na meira, anunciou quem tava vindo. Era uns maloqueiros, chique, bem trajado, e quando o tono Paco representou, era o chapa quente. E o teu setenta no vão. Novão, eu, de novo e na pista, sem preocupação, baixada Santista, o destino que o bonde escolheu pra encostar, modelos, flashes, câmeras, call beats, ativa. Novão, eu, de novo e na pista, sem preocupação, com várias bandida. Sou toque no asfalto e elas piram em mim, porque me viu de nave, é quente, chapa, neguinho. Novão, eu, de nave e na pista, sem preocupação, baixada Santista, é o destino que o bonde escolheu pra encostar, modelos, flashes, câmeras, call beats, ativa. Era dia de clipe, uma gravação, de repente, virou um fudocinho. Tinha várias meninas, vários parceiros, e os maloqueiros, pulou bonito, de naveira, com os cordão gigante, reiluzindo. Panameira, anunciou quem tava vindo. Eram uns maloqueiros, chique, bem trajado, e quando tá no palco, arrebenta. É o neguinho, chapa quente, o David, de setenta. Novão, eu, cheio de dinheiro no bolso, e a inspiração vem dos meninos do torro, que já chorou, já sofreu, já caiu, levantou, mas nunca desistiu. E já se acostumou, e o funk estourou, explodiu no Brasil. Novão, eu, de nave e na pista, sem preocupação, com várias bandida. Sou toque no asfalto, elas piram em mim, aqui quem tá na voz é quente, chapa, neguinho. Novão, eu, de nave e na pista, sem preocupação, baixada Santista. É o destino que o bonde escolheu pra encostar, modelos flex, câmeras, com beats ativa. Tchau. 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 Tchau.